É isso aí meus amados e queridos irmãos, saudação de paz, pastor João Canela de Fogo, é isso mesmo, chá de fraldas do Benjamin, olha que chique aí ó, a decoração das meninas aí, capricharam aí pessoal, cada detalhe, tudo né, em especial aí para o príncipe pequenino Benjamin, que vem com muita saúde, com muita paz, olha que delícia de bolo, olha que bolo chique meus irmãos, bolo muito bonito, né, aqui você tem uns beijinhos também, uns foquinhos aí de chocolate, olha que legal pessoal, as lembrancinhas aqui ó, é muito chique viu pessoal, a fralda né, que Deus seja louvado, olha aí que legal né, As fraldas bem caprichadas aí, as meninas capricharam aí, né, em todo o serviço, toda a ornamentação da festa, e você que precisar de uma ornamentação de festa, procure Alessia, Alessia né, procure Alessia né, entre em contato conosco, procure Alessia na Vila CM, né, esse é o serviço de Alessia aí ó, mostrando qualidade, acima de tudo aí, tá pessoal, é o chá de fraldas do Benjamin, e você tá acompanhando na íntegra, tudo aí que foi feito, que delícia de bolo, olha, que bolo perfeito aí, tá certo, procura Alessia aqui, na Vila ACM, cadê Alessia, Alessia é essa jovem aí ó, é ela aí, isso mesmo, tá ali com o seu bebezinho no colo, tá certo pessoal, então você pode procurar, e ela vai estar fazendo esse trabalho aí, muito chique aí, pra apresentar a vocês, né, a qualidade do serviço dela, tá certo, então não, pensou em festa, pensou em chá de fraldas, convida Alessia, que ela vai atender você com o maior carinho, e de uma maneira muito especial, aproveita a oportunidade e peça a vocês, inscreva-se em nosso canal, compartilhe nossos vídeos, pastor João Canela de Fogo, Pentecostal até o Tutano, Glória a Deus, compartilhe aí meus irmãos, é o chá de fraldas, de Benjamin, que tá ali ó, esperando a hora de chegar, eita glória ali, Mãe Samara, Mãe Lizete, tá ali ó, povo da carruagem aí, louvado seja Deus, então, né, não deixe de buscar essa orientação, esse apoio, quando você for fazer sua festa, tá certo, Deus abençoe a todos, de uma maneira muito especial, e aí está a nossa irmã Samara, curtindo bastante aí o seu momento de festa, em razão do seu pequenino, que tá chegando, Benjamin, Deus abençoe, em nome de Jesus, que venha com muita saúde, em nome de Jesus. Obrigado.